Limão, limão Baby, diz por quê Não me quer no coração Diz que é ilusão Demais, você foi tudo pra mim Toda a paz Já nem sei quem sou Sem esse amor Sei que eu te amei E essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi Agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você não quis Sei que eu te amei Baby, foi demais Tantos sonhos de amor Tudo acabou Baby, quando o som Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Quem te amou Só sei Que eu te amei E essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você não quis Sei Que eu te amei E essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi Agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você nunca quis saber Baby, quando o som Toma conta da manhã Vai lembrar que sou E eu te amei Só sei Que eu te amei E essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você não quis Sei Que eu te amei E essas partidas pelo teu amor sofri Hoje eu vi Agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você nunca quis saber Eu sei você nunca恭喜 Eu sei você nunca quis saber Legenda Adriana Zanotto